Alô minha galera da Paraíba, meu povo de Mulungu, aqui quem fala é o Leone Rosa e estou passando aqui pra dizer que todos os nossos sucessos toca com meu irmão Del Ferreira Alô Del, tamo junto meu parceiro Quero ver você não sofrer, escutando essa canção, mais uma do Leone Rosa, SX Produções Se fosse em outro tempo eu estaria mal, mas eu fiquei de boa e pra mim foi normal Te vi com outro de mãos dadas e tive a certeza ferida cicatrizada Se foi por querer aquela cena, pode tentar de novo sem nenhum problema Sem nenhum problema Achou que eu ia sofrer passando na minha frente com outro Tenta de novo, tenta de novo Você não deu valor, então todo castigo é pouco Achou que eu ia sofrer passando na minha frente com outro Tenta de novo, tenta de novo Você não deu valor, então todo castigo é pouco Eu tava precisando desse choque de realidade Pra você ver que não tem mais saudade Se foi por querer aquela cena, pode tentar de novo sem nenhum problema Sem nenhum problema Achou que eu ia sofrer passando na minha frente com outro Tenta de novo, tenta de novo Você não deu valor, então todo castigo é pouco Achou que eu ia sofrer passando na minha frente com outro Tenta de novo, tenta de novo Você não deu valor, então todo castigo é pouco Achou que eu ia sofrer passando na minha frente com outro Tenta de novo, tenta de novo Você não deu valor, então todo castigo é pouco Eu tava precisando desse choque de realidade Pra você ver que não tem mais saudade